Show de ofertas é aqui no Auto Shop Global em Santo André, olha, com a parceria de WebMotors e Santo André Finançamentos, mais de 65 lojas e mais de 3 mil ofertas para você comprar, trocar de carro. E lógico que você vai encontrar aqui, ó, de cara, vou mostrar a primeira loja, Canaan BC Automóveis, que tem pra gente. Esse aí é um Fiat 500 Cult, automático, completo, com 70 mil quilômetros rodados. Ele é um 2014 por R$ 49.900, pode trazer seu carro usado também e vem negociar aqui, ó, Canaan ABC Automóveis. Multicar Veículos, separou esse Prisma, é um LT 1.4 manual, completo, 90 mil quilômetros rodados, R$ 2.013, R$ 49.900, tá? Gostou do carro? Vem aqui, ó, conversar com o pessoal da Multicar Veículos. Rob Motors, separou um carro legal para você que trabalha com aplicativo, é um Voyage Trend 1.0, completo, manual, R$ 2.010, R$ 29.900, tá aqui te esperando para você negociar com Rob Motors. Rodel Motors, dá uma olhada nesse City EX 1.5 CVT, automático, completo, ele é único dono, em que achado, 2019 na linha Sedan, R$ 91.900, aqui ó, Rodel Motors. Via Global Multimarcas, tem HB20 Comfort Plus 1.6, esse aí automático, completo, com 60 mil quilômetros rodados, IPVA 2023, também pago para você, 2019, R$ 69.900, tá aqui ó, Via Global Multimarcas. Tem Colônia Car, presta atenção, HR-V LX, esse é 1.8, automático, completo, R$ 2.016, R$ 83.900, gostou do carro? Vem conhecer ele de perto aqui, ó, Colônia Car te esperando. Quality Multimarcas, tem aí, ó, Toyota Yaris XL 1.5, ele é automático, com multimídia, 2022, R$ 94.900, tá aqui para você negociar. Quality Multimarcas. Polerá Automóveis, tem Cobalt LTZ 1.8, excelente espaço interno esse carro, automático, top de linha, tem multimídia também, 2020, R$ 79.900, tá aqui ó, Polerá Automóveis. Giba Multimarcas, tem Onyx LT 1.0, ele é manual, completo, com 1.500 quilômetros rodados apenas, tá novo, R$ 2.023, R$ 85.900, tá aqui ó, Giba Multimarcas, para negociar, você vai comprar esse carro. Tem Alfa Motors 1, esse Cross-Up 1.0, 170 TSI, carrão, manual, completo, 53 mil quilômetros rodados, 2018, bem econômico, tá, R$ 72.990, tá aqui ó, Alfa Motors 1. Feliza Motors, tem esse Argo Drive 1.0, manual, completo, com multimídia, 49 mil quilômetros rodados, 2020, você que trabalha com aplicativo, é um excelente carro também, R$ 56.900, tá aqui ó, Feliza Motors. Aqui na Moraes, tem Compass Limit 2.0, automático, completo, carro, 62 mil quilômetros rodados, novo, 2017, R$ 114.900, o carro tá impecável, aqui ó, na Moraes. Tem Autos ABC Veículos com CR-V EXL 2.0, 4x4, com baixa quilometragem, automático, top de linha, teto solar 2012, R$ 84.890, tá aqui ó, Autos ABC Veículos. Tem Web Cars aqui ó, com o Sportage EX 2.0, top de linha, com teto solar panorâmico, 2013 é o carro, carro legal pra família, na linha SUV, R$ 84.990, pra você conversar, negociar aqui com Web Cars. LL Car Multimarcas, tem esse Fit EX 1.5, ele é automático, completo, ele tá com 71 mil quilômetros rodados e é 2016, carro super novo, baixa quilometragem, R$ 72.900, tá aqui ó, LL Car Multimarcas. Top Gear Multimarcas 1, esse é um Polo Comfort Line 1.0, carro é automático, completo, IPVA 2023, pago pra você, com isso você não vai se preocupar, é um 2018, R$ 76.900, por R$ 75.900, aqui ó, Top Gear Multimarcas. Automix Veículos, presta atenção, HB20 Comfort é 1.0 manual, completo, 2015, ele tá saindo por R$ 49.900, gostou do carro? Vem conversar com o pessoal da Automix Veículos, tá aqui ó. Vemar Automóveis, tem esse Fit EX 1.5 Flex automático, ele é completo, tem 38 mil quilômetros rodados, é 2019, por R$ 91.900, um excelente carro da Honda pra você conversar com o pessoal da Vemar Automóveis. Vamos lá, MTS Automóveis, vamos falar desse Onix 1.4 LTZ, ele é automático, bancos em couro, 2016, R$ 62.490, gostou do carro? Tá aqui ó, MTS Automóveis, tem Varão Motors com T-Cross Highline 1.4 Turbo automático com teto solar, ele tem 37 mil quilômetros rodados, 2021, carro super novo pra você na linha SUV, R$ 131.990, aqui ó, Varão Motors. Varão Multimarcas tem Tracker Premier 1.4 Turbo, carro é automático, completo, 2018 na linha SUV, excelente carro pra você também, hein, por R$ 96.990, tá aqui ó, Varão Multimarcas. Unity Multimarcas tem esse C3 GLX 1.4, ele é completo com baixa quilometragem também, manual, 2009 o carro, R$ 27.900, gostou? Tá aqui ó, Unity Multimarcas, Front Motors, tá aqui ó, com esse Corolla Altis 1.8, híbrido, top de linha, 38 mil quilômetros rodados, 2020, que carrão, R$ 145.900, tá aqui ó, Front Motors te esperando, gostou? Então olha ó, vem pro AutoChap Global, aproveita esse show de ofertas aqui na Avenida dos Estados, número 8 mil em Santo André, 49779 mil, telefone, tem também um site com mais ofertas, AutoChapGlobal.com.br, o aplicativo pra você baixar, AutoChap Global é um mundo de carros pra você.